Canal Chacra Justo, mais um vídeo chegando para você aqui no nosso canal. Hoje mostrando aqui para você ver este lindo pé de brócolis, olha só como está bem sadio, muito bonito, planta muito boa para ser consumida, além de saborosa, tem muitos nutrientes também. O pessoal teve a dúvida e me perguntou se o brócolis demora muito tempo para produzir, quanto tempo que a gente consegue colher após o plantio. Então é o seguinte, geralmente você vai colher em torno de 75 a 110 dias. Tem essa variação aí porque depende muito da variedade do brócolis que você vai plantar. Alguns produzem mais rápido e outros demoram um pouquinho mais, mas a média é de 75 a 110 dias. Geralmente o brócolis ele prefere um clima mais ameno, mas hoje em dia existem várias variedades aí, vários cultivares aí que você pode plantar o ano todo aí conforme a sua região. Hoje em dia está mais fácil aí para cultivar o brócolis, então você quando for comprar sementes ou as mudas, escolha a variedade aí para a produção na sua região que você vai ter um resultado melhor. Tá certo? Respondendo o pessoal que teve a dúvida então, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal Chacra Justo, ativa o sininho das notificações e sempre que postar mais vídeos você vai ser avisado aí para você acompanhar. Tá legal? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!